Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Vocês sempre me pedem para fazer vídeos sobre o meu home lab, o que está rodando no meu home lab e tudo mais. Então eu vou começar a fazer alguns vídeos de algumas ferramentas que eu tenho utilizado e que talvez você pode estar implementando seja no seu home lab ou até mesmo na sua empresa. Nesse vídeo a gente vai falar sobre o GL-ALF. Todo mundo aqui que já teve que configurar um LDAP sabe o quão difícil é. Então a configuração do Open LDAP não é tão intuitiva, digamos assim. Você precisa de uma certa experiência. Caso você não saiba configurar o Open LDAP, nunca configurou um servidor LDAP raiz utilizando o Linux mesmo, eu vou deixar um vídeo aqui, passando no card aqui em cima. Eu ensino sobre isso, ensino sobre o que é LDAP, ensino você a configurar um servidor de autenticação LDAP no Linux raiz. E aí, tendo isso em mente, eu pensei, cara, eu não quero passar por todo esse trabalhão aí. Eu quero ter uma forma mais fácil de gerenciar isso. Mas ao mesmo tempo eu queria uma solução centralizada para que eu pudesse colocar ferramentas como o Grafana, Harbor, e eles conseguirem autenticar de forma centralizada nesse LDAP. Então foi aí onde surgiu a ideia. Eu comecei a pesquisar servidores LDAP Docker, servidores LDAP Container, para ver se eu consegui alguma coisa fácil que é só literalmente pegar e rodar e ele vai funcionar. E foi aí onde eu cheguei no GLAlph. Então deixa eu mostrar um pouco para vocês aqui sobre o projeto, tá? Se vocês abrirem aqui, ó, é GLAlph, LDAP Authentication Server for Developers. Porque ele é extremamente intuitivo, é basicamente pegar e rodar. Por isso que eles, eu imagino que eles colocam como for developers, porque é muito fácil de rodar. Mas, eu coloquei aqui até a palavra-chave para filtrar, ó. Esse kickstart aqui é ótimo para o GLAlph em ambientes não produtivos. Você deve utilizar, você deve ter extra steps para rodar isso em produção. Então eu imagino que tem um caso onde ele vai rodar, você consegue rodar o GLAlph em produção. Especialmente porque você consegue escalar ele horizontalmente, né? De forma muito simples. Por default, ele utiliza uma configuração, um arquivo .cfg para ser, digamos, a base de dados. Então você tem lá todos os usuários, grupos e tudo mais. Mas você também pode integrar ele com o banco de dados, tá? Então, enfim, você consegue expandir essa configuração. Então, por exemplo, aqui, ó. Na configuração inicial, você só vai rodar o binário, que é o GLAlph que já vai vendendo da imagem docker, menos C e aí algum arquivo de configuração, tá? E aqui você vai ter o arquivo de configuração com os seus usuários e a sua estrutura ele dá. Então você vai ter dentro desse arquivo de configuração a sua estrutura mesmo. Então você tem aqui o base.dn, que seria, digamos, o seu domínio. Dentro dele você vai ter os usuários com a senha e quais grupos, né? Ele pertence, digamos, que é o primary group, é o 5501, que é o superheros aqui, ó. Certo? Então, beleza. Beleza? Você consegue scrollar um pouquinho aqui nessa parte, ó. Você vai ter more configuration options are documented here. E aí você vai cair na documentação deles, tá? Se você olhar aqui no canto esquerdo, você tem o setup. Então você tem aqui, ó, containerization. Se você quiser utilizar docker, né, pra fazer isso. E você tem também kubernetes, tá? Que é justamente a opção que eu tenho utilizado no meu cluster. Vou mostrar aqui pra vocês. Se você executar um kubectl get pods, opa, menos n glalf, eu tenho aqui um pod do glalf. E como que eu tô expondo esse cara, tá? Eu tô utilizando o service com o metal lb, de forma que eu consigo expor aqui na mesma faixa de IP da minha rede, tá? Que é o 192.168. Então esse aqui tem o IP.8.1. Ele vai fazendo, jogando pacotes ARP na rede pra puxar as requisições. Eu conseguiria expor ele via ingress, a depender do ingress. No meu caso eu utilizo o Nginx. O Nginx permite você expor algo TCP também. Que nesse caso aqui, como é a porta 389, a porta do LDAP, eu preferi já utilizar isso aqui e não tem incomodação, tá? Como não é algo extremamente profissional, né? Tô utilizando basicamente pra teste. Eu fiz isso aqui porque foi mais simples e mais cômodo pra conseguir rodar o mais rápido possível. Mas você consegue colocar ele via ingress também, tá? O ideal, obviamente, no ambiente de produção não é usar 389. Tem uma porta específica do LDAP, essa série, que eu não lembro. Eu acho que é na faixa dos 600 e alguma coisa. É 639, 636, não lembro exatamente. Beleza, pessoal? Então você consegue utilizar ele com o Kubernetes também. Vamos aqui no containerization. Então você tem aqui a imagem, gl-alph. Basicamente você tem que montar o seu arquivo de configuração e montar ele como um volume lá pra dentro, tá? E aí você vai expor a porta. Então eu já deixei um arquivo de configuração sample aqui pra vocês, tá? Vou deixar lá no meu GitHub. Esse aqui é um arquivo de configuração, na verdade, de exemplo. Eu só mudei algumas coisas, tá? Por exemplo, LDAPs, que seria a parte de SSL. Eu coloquei ele como falso, mas se você quer encriptar a conexão, você pode gerar certificados aqui dessa forma, tá? Ele já deixa aqui pra você. Você só tem que garantir que esses arquivos são montados como um volume dentro do container, certo? Beleza. Você pode ver também que ele tá rodando numa porta não privilegiada. E essa porta não privilegiada, ela é dentro da namespace do container, tá? Se você não conhece nada sobre containers, dá uma olhadinha no vídeo que eu tenho aqui sobre Docker, que você vai sair do zero até o seu primeiro container, sua primeira imagem aí. E você vai ter um bom conhecimento. Basicamente, isso aqui é na namespace do container. Então, por exemplo, eu posso pegar a porta 389 do host e fazer um bind pra essa porta aqui. Então, toda a conexão que chegar no host naquela porta vai ser redirecionada pra essa porta aqui nesse container. Então, aqui eu criei um domínio específico, tá? dcmateusmiller.me, como se fosse ali o domínio da minha empresa. Você vai basicamente trocar esse base dn, tá? Enfim, aqui tem algumas configurações específicas e aqui tem o que é mais importante, que são os usuários, tá? Então, por exemplo, aqui eu criei o usuário, mateusmiller, coloquei o contato arroba mateusmiller.me, coloquei o guico, que seria uma descrição, né? Grupo primário, que é o 5001, perdão, 5501, que é o grupo primário, esse aqui é o ID do usuário. E a senha, pra você criar a senha, você tem esse comando aqui, ó. Então, por exemplo, echo mysecret opcsl digest, tá? E aí ele vai me gerar aqui um shay. E esse shay eu vou colocar aqui basicamente. Então, vamos gerar uma senha, tá? Só pra mostrar aqui pra vocês. Vou colocar a senha teste aqui, ó. Tá? Ele vai me gerar um digest. E esse digest a gente vai colocar aqui, ó. Colocar no root e vamos colocar no mateus também. Beleza? Lá ele, lá ele. Grupos, então nós temos aqui um grupo que é o admin, 5501. Ambos, o usuário root e o usuário mateus são do grupo root, né? Que basicamente vai ter acesso a tudo. Ele também tem uma API que você consegue consumir, utilizar aí com algumas integrações. Então, isso é bem legal, aqui você habilita ou desabilita a API. Que vai rodar na porta 5555, certo? Legal. Então, aqui já deixei um docker composto pra você. Que basicamente vai pegar a imagem, a última imagem que eu vi lá. Que é a 232. O nome do container vai ser glalpha. Vai montar esse container dentro desse path aqui. AppConfig. AppConfig.cfg. Porque é o diretório onde ele vai ler esse arquivo de configuração, certo? E vai expor aqui a porta 3893, 3893. Mas aqui poderia ser só a 389, tá? Do host para a 3893 do container, certo? Outra coisa interessante. Deixa eu abrir aqui, ó. Glalpha. Outra coisa interessante. Você consegue meio que fazer uma engenharia reversa, né? Porque eu queria descobrir qual que era o arquivo de configuração, onde eu deveria montar dentro do container, né? Se você olhar aqui dentro dessa pasta v2, você vai ter uma pasta docker, que vai ter aqui os arquivos de configuração, né? Então, você pode ver aqui, ó. Glalpha, v2, docker, dockerfile, standalone. Você pode ver que o entry point, ele é um script. AppDocker, docker, standalone, certo? Então, esse script aqui, basicamente, vai definir o que vai acontecer. Você pode pegar esse script e tentar pesquisar aqui dentro do repositório, tá? Para ver se ele existe. Ó, tá aqui, ó. V2, docker, assets, docker, standalone. Então, o que ele vai fazer aqui, ó? No final, ele vai dar um glalpha menos c nesse arquivo aqui, certo? Então, é só você montar dentro desse diretório, beleza? Então, deixa eu entrar aqui no diretório correto, que é o glalpha. E vou dar um docker compose up, tá? Ele já tem um outro container com esse nome. Vamos botar só dois aqui, só para a gente não precisar ter que ficar deletando o container. Então, beleza. Beleza, ó, startou aqui a API na porta 5555 e startou o meu LDAP no 3893. Se eu olhar aqui, ó, e dar um docker pass, eu tenho o meu container, tá? Rodando aqui na porta 3893. Beleza, então se eu der um nc-v localhost 389, ó, ele já identificou aqui o protocolo LDAP. E como é que eu vou testar isso aqui? Eu vou usar um cliente aqui, que é o Apache Directory Studio. Você consegue baixar essa ferramenta também. E ela é uma ferramenta que é um cliente LDAP. Então, você consegue ficar navegando naquela estrutura de diretórios do LDAP. Eu também mostrei isso naquela aula sobre LDAP. Então, beleza. Aqui no Apache Directory Studio, eu vou clicar em New Connection, tá? Vou colocar aqui GL-ALF-TEST. O hostname é localhost, a porta é 389. Se você estivesse utilizando LDAP com TLS, eu teria que mudar aqui e também configurar os certificados, tá? E aqui vai ser a autenticação. Então, vamos colocar o usuário completo, tá? Sendo que é CN igual Matheus Miller, tá? Isso eu estou pegando deste ID, tá? E aqui em cima você pode ver que a gente configurou dizendo aqui o nome do usuário. Sempre vai ser o CN. E o formato do grupo vai ser OU, tá? E o grupo que ele pertence é o admin. Então, esse é o segundo item que eu vou colocar. OU igual admin. E aí nós vamos colocar a última parte que é o domínio, que é o que está aqui, ó. DC, tá? Então, aí a gente está falando exatamente na árvore do LDAP onde ele tem que pegar esse usuário. E assim aqui é teste. Então, vamos dar uma olhada aqui, ó. Check authentication, authentication successful, tá? Você pode ver que nos logs aqui ele é bem verboso. Então, ele mostra exatamente o que está acontecendo, tá? Qual foi o endereço e page, qual porta que veio, qual foi a busca que foi feita. Isso é bem interessante. Vamos colocar um finish, tá? Então, você pode ver que ele já conectou. Olha aqui, ó. Essa aqui é a árvore. Então, temos aqui o domínio. Temos users e temos grupos. Então, aqui é o grupo admin. E aqui nós temos os usuários, tá? Usuários do grupo admin, Matheus Miller e o CNRoot. Se eu clicar aqui no usuário, ó. Eu tenho exatamente as mesmas informações que eu tenho ali. Então, barra bin, barra bash. O endereço de e-mail que foi configurado. O ID do usuário. Enfim. Tenho essas mesmas informações. Eu posso estar editando por aqui. Então, veja que é um... Cara, é um LDAP exatamente como a gente tem o OpenLDAP, tá? Só que ele é muito mais fácil. Você pode estar automatizando a criação desse arquivo de configuração que é um... Cara, é basicamente um tomo isso aqui, né? Um arquivo muito simples. Você pode estar automatizando isso com Ansible, com Pup, de chefe. Isso é uma coisa que eles recomendam na documentação. Ou ter isso como código, né? Configurado lá. Tendo uma estrutura de GitOps. É claro que apenas teria que achar uma forma de buscar essas senhas de algum cofre de senhas, né? Bom, pessoal. Era isso que eu queria mostrar pra vocês. Um pouco mais sobre o GLAlf. E abrir algumas opções aí pra você estar implementando o seu HomeLab, tá bom? Um grande abraço e tchau!